Oração pela escola Meu nome é Gorata, nasci em um lar tradventista no país africano de Botsuana. Meu pai era ancião da igreja, mas minha mãe se recusava a participar dos cultos. Ela não acreditava em Deus, por isso eu ia à igreja com meu pai, dois irmãos e uma irmã. Quando eu estava no terceiro ano, meu pai deixou seu emprego nas ferrovias de Botsuana e decidiu entrar para a política. Ele também deixou de frequentar a igreja, o que fez com que toda a família deixasse de ir aos cultos. Passado algum tempo, minha mãe começou a perceber que a vida sem Deus não tem propósito, e sentiu o desejo de ir à igreja. Alguns cristãos vieram à nossa casa oferecer livros para vender, e minha mãe começou a nos levar à igreja aos domingos. Durante as férias, antes do oitavo ano, um co-portor chegou à nossa casa para vender livros. Minha mãe ficou interessada e comprou três livros de Ellen White. O visitante nos convidou para visitar a igreja no sábado e a partir daquele dia, começamos a frequentar a igreja também aos sábados. Pouco tempo depois, mamãe foi batizada. Nessa época, eu estava no oitavo ano e pensava no ensino médio. Mamãe começou a orar e jejuar, porque ela queria que eu estudasse na Eastern Gate Academy, o internato adventista localizado em Francisco, duas horas e meia distante de nossa casa. Mas papai não concordou, dizendo que não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Minha mãe não perdeu a esperança e continuou orando. Eu orava com ela. Ela me acordava cedo e orávamos juntas. Também orávamos durante o culto vespertino. Mas papai não mudou de ideia. Eu iniciei o novo ano em um internato público em outra cidade. Estar naquela instituição foi difícil. Alguns estudantes ingeriam bebidas alcoólicas e usavam drogas. Os professores não pareciam se importar se fazíamos ou não a tarefa de casa. Depois de dois anos naquela escola, eu não aguentava mais e pedi permissão ao meu pai para estudar na escola adventista. A resposta foi não. Naquela noite chorei e orei. Pedi ao Senhor que me ajudasse, porque queria muito ir à Eastern Gate Academy. Por favor, ajuda-me a estudar em uma instituição adventista se for da tua vontade. Orei. No dia seguinte falei com a mamãe. Ela abriu a Bíblia e leu o Salmo 32.5, que diz O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aquele verso me deu esperança. Continuei orando. Dois meses depois, no fim do período de férias, pedi permissão ao meu pai, a fim de frequentar a escola adventista. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu fiquei pensando sobre qual seria a resposta dele. Está bem, disse. Você pode ir. Agradeci ao Senhor. Essa experiência me ensinou que o Senhor sempre nos ouve. Tudo acontece de acordo com seu plano, quando temos fé e lhe obedecemos. Agora minha família toda frequenta a igreja adventista, com exceção do meu pai. Por favor, orem por ele, por nós e pela escola. A Eastern Gate Academy compartilha um campus com a escola primária Eastern Gate, fundada em 2017 com a ajuda da oferta trimestral de 2015. Agradecemos muito as ofertas missionárias que apoiam as escolas adventistas em todo o mundo.